Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou comentar com vocês a quarta temporada da série The Last Kindle, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Lembrando que esse é um vídeo com spoilers, então se tu não assistiu ainda a série ou não quiser saber detalhes, fecha o vídeo agora. Agora, se tu tá a fim de saber um pouquinho mais da série e da quarta temporada, continua aqui comigo. E essa quarta temporada aqui, ela começa com a morte do rei Alfred e com o filho Edward aqui assumindo o poder, e a gente cria uma grande expectativa para saber como é que os planos do rei Alfred vão seguir ali, né, de unificar toda a Inglaterra. Então se o Edward vai dar conta, se não vai, a gente também fica muito tenso ali com a treta toda ali entre os saxões e os daneses, e também com o destino do Ultred. E esse é o primeiro vídeo aqui que eu faço sobre a série The Last Kingdom, então primeiro, assim, eu vou fazer um apanhado geral aqui com vocês, dar algumas opiniões minhas aqui sobre a série, e depois eu vou falar um pouquinho mais aprofundado e mais específico da quarta temporada que lançou há pouco tempo. E a série The Last Kingdom, ela foi baseada, então, nas crônicas saxônicas, né, do Bernard Cornwell, e a primeira temporada, ela foi produzida aqui pela BBC. Aí, a partir da segunda temporada, a Netflix entrou como coprodutora, na terceira e quarta temporadas, a Netflix assumiu completamente aí a produção da série. E a gente consegue perceber bastante aqui nesse espaço de tempo, e em cada temporada, a evolução e o aumento de orçamento. Então, assim, desde coreografias de batalha, cenas épicas de ação, desde os detalhes de cena, tudo foi ficando muito mais caprichado ao longo das temporadas. Eu maratonei essa série, assim, numa tacada só de tanto que eu gostei dessa série. Eu assisti as quatro temporadas direto, assim, e eu vou te dizer que uma das características que mais me chamam a atenção nessa série é o carisma dos personagens. A gente, assim, por mais que a gente não goste de algumas ações de alguns personagens, a gente consegue compreender. Eu acho eles muito críveis, e, assim, a gente se envolve muito em toda a história. Então, desde o Rei Alfred, ali, todas as questões políticas, toda a questão de traição, de lealdade, toda a questão de ir pra batalha, não ir pra batalha, em que momento atacar, em que momento recuar, em quem confiar. Então, tudo isso a gente consegue se envolver muito, assim. E, claro, né, o Ultrad é o meu personagem favorito, assim. A gente mergulha muito ali em toda aquela dúvida interna dele, ali, ser um saxão, ser um danês, todo o costume e viking dele, ao mesmo tempo, todos os laços que ele construiu ao longo da vida com os saxões. Isso tudo traz muitas dúvidas pra ele, né? Então, essa questão de pertencimento é algo que é muito dividido dentro dele. E eu gosto muito de todas as referências aqui que essa série faz. Então, ele pega, por exemplo, toda a questão daquele povo viking ali, toda a questão da brutalidade, a questão de busca ali por terras e por prata e por tudo mais. Então, tu vê eles espilhando aldeias, e a gente vê, realmente, algo bem selvagem nisso. Mas, ao mesmo tempo, os saxões não são tão diferentes, assim. Eles olham pros vikings como politeístas e pagões e tudo mais. Mas, na verdade, eles também são bem cruéis, tanto na batalha quanto nas decisões que eles tomam. E outro ponto que eu também gosto muito, assim, é que a gente pega a linha do tempo, toda a construção do personagem Ultrad, sempre permeando grandes acontecimentos ali da história. Então, a gente vê, por exemplo, toda a questão ali dele, em primeiro lugar, ter nascido ali como um saxão, ter sido levado ali pelos vikings e ter sido muito bem tratado, ter se desenvolvido com amor, com respeito ali dentro daquele grupo dele, né? E por toda a família do Ragnar, né? E, ao mesmo tempo, ao longo da vida, a gente vê isso ficando... Todas as emoções dele ficando muito divididas entre esses dois pontos, né? E outra coisa que eu gosto muito do Ultrad é que poderia ficar cafona, mas não ficou. Que é a questão ali do exército de um homem só. Então, todas as tretas que tu pode imaginar dentro da série, tudo o Ultrad consegue resolver. Não tem tempo ruim, aliás. Tempo ruim até tem, mas ele sempre dá um jeito de reverter e resolver tudo. E vários momentos, assim, que eu criei uma grande expectativa com a série. Ainda bem que a série conseguiu entregar, assim, desfechos muito bons. Desfechos criativos, desfechos, assim, interessantes. Não foi por caminhos óbvios. E isso me faz gostar cada vez mais dessa série. São poucos ali os momentos que eu me decepciono ou que eu não curto da série. Acho que um ponto que talvez tenha me incomodado um pouco ali no começo, nas primeiras temporadas, era aquele padrão que se repetia do Ultrad. Sempre conseguir resolver tudo, se doar completamente. E as pessoas sempre traírem ele, desconfiarem dele. Isso estava começando a me incomodar quando começou a se repetir muito. E outra coisa que eu percebi é que ao longo das temporadas, a gente tem um começo de temporada com um grande desafio. A gente tem grandes batalhas. A gente tem um momento ali de derrota, tristeza e um final muito triunfante. Então, a gente vê um certo padrão ali se repetindo. Mas eu confesso que a história é tão interessante que eu vou te dizer que isso não me incomoda tanto. E outra coisa que a gente consegue ver muito aqui nessa série é a tradição de alguns povos sendo construídos e reconstruídos em algumas cenas de forma muito legal. Então, ali quando o Ultrad é levado para todo aquele grupo do Ragnar, a gente vê os anciãos sendo muito respeitados. A gente vê ali alguns rituais de sacrifício. A gente tem também aqueles duelos por honra até a morte. Sem contar uma parte que eu gosto bastante, é aquele desejo dos vikings de morrer em batalha para conseguir chegar a Vahala. Ou então, pelo menos, de morrer ali com a espada na mão. Então, toda essa questão ali, inclusive a luta da brida com o Ultrad para conseguir levar o Ragnar morto para a Vahala. Então, isso tudo eu acho muito simbólico, muito interessante. E eu acho muito fascinante essa questão do Ultrad perpassar ali todos os povos. Tu vê que ele aprende, por exemplo, como batalhar, como montar a parede de escudos ali com os vikings. Ao mesmo tempo, ele leva o conhecimento dele para os saxões. E a gente vê aquelas batalhas épicas ali. Juro, eu fico arrepiado. Bom, mas agora entrando um pouco mais na quarta temporada. Eu achei essa quarta temporada bem forte em termos de escolhas de roteiro. A gente teve inúmeras mortes de personagens bem importantes. Acho que algumas mortes ali a gente meio que torcia já há algum tempo, como o do Aethelwood. A gente, assim, já não suportava mais aquelas tramóias dele. Já estava na hora de alguém despachar aquele personagem. E foi, assim, um momento épico, assim, a morte dele. Sem contar que foi um momento muito triste ali quando o padre Beoca, ele morre, né, gente? Olha, a gente sente ali toda a dor do Uther, todo o luto dele por um pai, né? Aquele ali, o Beoca, ele servia como uma figura paterna para o Uther. E aí ali a gente vê, assim, o sofrimento dele e sem conta da maneira como foi, né? O padre acabou indo para frente ali do filho do Uther, salvando ele. Então foi de uma maneira heróica, assim. Eu achei muito legal. Acho que cumpriu um fechamento de arco muito interessante, já que a mulher dele já tinha falecido. Então ele também estava um pouco mais perdido. Acho que conseguiu fechar bem e criar um momento muito interessante para a série. E como essa aqui é uma história muito envolvente, não tem como ficar muito apático, né? A gente realmente torce demais, assim, pelos personagens. Eu me sinto muito da turma do Uther. Eu confesso, assim, que eu tenho a impressão que eu já vivi altas aventuras com aquela galerinha ali. E toda parte ali de lealdade, traições, as tretas políticas, a gente vê que nessa quarta temporada se mantendo de forma bem forte. E aqui agora a gente tem o rei Edward, né? Então ele acabou herdando a coroa, ele é o novo rei. E agora a gente tem que torcer aqui para ele ir pelo caminho certo. Porque a gente vê, assim, que ele passou de um adolescente inseguro, respondão e tal, para um rei meio atrapalhado. Ele não sabe muito em quem confiar. Então ele toma decisões, volta atrás e fica super perdido. E quem está assistindo também fica nervoso, assim. Cara, confia nas pessoas certas. Mas, assim, a gente vê bastante ali toda a criação do pai, né? No comportamento dele e da irmã dele também. E além do Edward, aqui nessa temporada, a gente tem a Ethel Fledges também, com uma liderança muito forte ali na Mércia. Então a gente vê que o marido dela faleceu. E isso criou toda uma treta ali de pertencimento, de lealdade em todo mundo ali da Mércia. Então ninguém sabia muito como proceder. Aí, então, o rei Edward deixou o Essex, veio para a Mércia e acabou conseguindo fazer todo aquele enrosco ali com o Uthred. E no fim das contas, o Uthred cedeu o poder para a Ethel Fledges. Mas eu confesso que uma coisa que me deixou muito triste foi ver o comportamento da Ethel Fledges, assim, ó, totalmente ignorando o Uthred, não ligando por tudo que ele fez até hoje por ela. Se a gente for parar para pensar, tudo que ele abriu mão em todos os momentos, ele corria para salvar ela, corria para salvar a filha dela. Ele fez de tudo por essa família e, mais uma vez, ele é escorraçado. Então, assim, isso me deixa profundamente triste. Eu não vejo a hora do Uthred reagir e conseguir fazer alguma coisa por ele mesmo. E uma questão ali que talvez tenha me incomodado um pouquinho sobre a personagem Ethel Fledges. Eu achei que em alguns momentos só a personalidade dela mudou bruscamente, assim. Ela era muito apaixonada, ela era muito impulsiva e sempre com esse poder e sempre essa vontade de liderar. Mas ela nunca foi fria, distante, assim. Então, me incomodou um pouco esse comportamento dela com o Uthred. Afinal de contas, assim, eles tiveram um relacionamento muito forte. E ela sabe da lealdade dele. Então, em vários momentos nessa quarta temporada, a gente viu essa personagem, assim, não ligando muito para os sentimentos dele ou para os interesses dele, descartando completamente. E eu acho que isso foge um pouco do padrão dela das outras temporadas. Agora, a parte boa é que ela se torna uma grande líder da Mércia. E o momento aqui de baixa dessa temporada, que foi quando o Uthred tentou retomar Babenburg e ele não conseguiu. Então, foi extremamente frustrante ali para o personagem. A gente vê que esse é o momento de queda do personagem da temporada. Além de tudo, ele perdeu o Beocca. Então, assim, foi realmente completamente planos frustrados aqui nessa tentativa. mas, ao menos, em algum momento dessa temporada, ele já tentou se reerguer e fazer algo por ele mesmo, né? E a gente teve também a morte tão esperada do tio dele, do Alfred. Mas eu confesso que eu achei um pouquinho frustrante essa morte porque eu esperava que fosse pela mão do Uthred e não foi. Então, assim, agora ele criou um novo inimigo, o filho do Uthred. Então, vamos ver para onde que essa história vai caminhando nesse sentido, nessa treta entre os dois com relação a Babenburg. Nessa temporada que também a gente tem um aprofundamento dos filhos do Uthred. Então, assim, eu acho muito legal que a gente pega... É como se tirasse o coração do Uthred para fora do peito e mostrasse, assim, na tela. É incrível. A menina é completamente viking. Ela tem, assim, todo o pensamento politeísta, todas as tradições e as ideias de mundo mais voltado para os vikings. E o menino é completamente religioso, com pensamento monoteísta, bastante voltado a Deus. Então, a gente vê que ali toda a influência do rei Alfred acabou se voltando muito ali nessa questão do menino com relação à igreja. Já a menina puxou todo esse lado viking. Então, é muito legal ver que o conflito interno do Uthred está muito desenhado ali pelos filhos dele. Acho que outra morte aqui muito esperada era a do Knut, um traidor, né, gente? Então, nessa temporada, caputs. Tchau pra ele. E a gente viu a Brida sendo aprisionada e sendo ali escravizado, o que eu achei horrível, assim. Mas a gente vê na Brida ali toda a garra viking, assim. Tu vê que é uma mulher muito forte. Mas, ao mesmo tempo, pelas tradições mesmo do povo, ela sempre é subjugada e sempre obedece a algum homem líder. Tu nunca vê ela liderando. Ela sempre está, assim, ela está nas cabeças ali do poder, mas ela nunca lidera como mulher. Sempre ela tem que obedecer a um homem, né? Então, eu acho que faz bastante sentido pra série. O envenenamento da Elstreet, eu confesso que não me incomodou, porque é uma personagem que, assim, eu já não curtia tanto, assim, das outras temporadas. E agora, com a morte do rei Alfred, eu acho que faz sentido ela ir caminhando, assim, pra morte ou pra saída da série. Acho que ela fazia um papel importante junto com o rei, mas, assim, o rei acaba enfraquecendo bastante a personagem, né? Então, a questão toda ali de confiança do rei Edward e tal, acho que vai render bastante pra uma próxima temporada. Outro ponto muito inusitado ali foi a invasão do Sick Trigger. Então, assim, a gente vê um Viking, um cara que tinha tudo pra ser bruto e pra sair matando geral, com uma capacidade diferente de articular. Então, esse é um cara que veio com influência diferente do resto que a gente já tinha visto na série, e ele veio, invadiu o Essex, e conseguiu negociar com o rei Edward a paz entre os povos. Isso, eu confesso, que me pegou bastante de surpresa. Um ponto que eu achei, assim, que foi pouco explorado, foi a questão da doença que estava sendo espalhada ali pelo reino todo. Eu achei que, num momento de tensão, ali, a peste, a doença, serviu, serviu de mais um elemento de estresse, mas, ao mesmo tempo, depois não se falou mais. Então, eu achei que podiam ter lidado de uma forma um pouco mais coesa ao longo da temporada. E, com essa temporada aqui, a gente tem também uma nova geração de jovens aqui. A gente tem os filhos do Edward, tem o filho legítimo e o bastardo. Então, o filho legítimo segue sendo criado pela família real, o bastardo agora vai ser criado pelo Ultrad e treinado pelo Ultrad. Então, eu imagino que a gente vai ter cenas bem interessantes, talvez de confronto, alguma coisa bem interessante para o futuro. E, lembrando que tem os filhos do Ultrad também, que estão sendo criados de uma forma completamente diferente, né? Já que a menina acabou indo junto com o Sieg Trigger e o menino acabou indo ali para a igreja. Então, a gente vai ver ali o que todos esses personagens dessa nova geração vão ajudar aí para construir uma nova linha de tempo aí para mais adiante. E essa é uma temporada aqui com uma fotografia incrível. A gente tem, assim, uma riqueza de detalhes. A gente vê, assim, que os escudos estão bem feitos, a sujeira das unhas, os machucados. Toda a construção de cenário está tudo muito bem feita. Acho que as tomadas estão cada vez mais cinematográficas, mais grandiosas e épicas. E isso a gente vê graças ao orçamento que está crescendo cada vez mais. Essa é uma série que eu amo demais. Eu confesso que eu estou ansiosíssima para a próxima temporada. E a minha nota final para a série The Last Kingdom, temporada 4, é 4,5. Lembrando que as nossas notas têm os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau!